Vai, Rolso! Fudeu, hein, velho! Rolso! Desgrito! Eu tinha que bater na sua cabeça, mas você se liga! Nossa, se liga! Não, fudeu! Por que você fez isso, Júlio? Por que você fez isso, cara? Vai chorar, rapaz! Vai se liga! Tá meio... Tá meio... Tá meio... Tá pronto! Até o próximo ano em uma! Minha birthday! Vai, não! É Cavaloca! Cavaloca! Não, deu certo, homem! Deu certo, homem! Deu certo, homem! Você tirou o seu tenso, sabe? Você tirou o seu tenso? Você não tirou o seu tenso! Não, o corona! 3, 2, 1... Porra! Porra! Ahaa! Não é bom, sabe? Não, eu tô pegada! Ahaaa! Ahahah! Ahahahahah! Ficou mais calmo quando desce Aqui morre, se caindo aqui morre essa bica Ai, quando desceu errada Não vi nada Você fechou o olho? Fechou o olho Vamos ver a noite aqui Vamos ver o que fechou o olho O que é isso? Tanta faião Não, agora está no olho O cara acabou É bom aí, velho É bom, né? É muito rápido Você tem experiência de estudar Tchau Tchau Tchau